E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Pô, hoje eu vou sair. Sair é com a maior galera, pra dar risada, pra me divertir, pra... É... Agora, ansiedade, você fica bastante. Pega um pouco. Pegava, vai. Não, é... Depois acho que até pega ainda, porque qualquer coisa que eu queira fazer hoje em dia, eu fico um pouco ansioso, tá? Dá um receio, não sei. Mas é, você fala, cara, será que vai ficar legal essa pô? Eu vou lá dar entrevista pros meninos. Pô, será que vai ser bacana, cara? Você fica um pouco... Dá, dá. Mas é normal, cara, assim. É o que eu falei. Então, como a minha vida, eu não mudei radicalmente, sabe o que? Tem gente que... Estrelou. É, não digo, sei lá, se é estrelar. Tem gente do pano que me... Eu, assim, ó, eu amo Orlando. Eu acho o lugar mais do caralho do mundo. Você vai... Eu curte os brinquedos. Eu amo. Eu vou na Disney, parece que eu tenho 12 anos, cara. Quantas vezes você já foi? Ah, puta, eu fui umas 30, sei lá, 20, não sei. Já conhece de... De ponta a ponta, e não só parque. Tudo. Eu vou pra Orlando, já foi em tal lugar, não sabia nem que existia. Eu já fui. Andei de avião de Segunda Guerra, eu fiz o diabo lá. E eu amo, cara. Adoro. É uma fuga pra você lá, uma diversão. Exatamente. Aí teve gente do pano que falou, eu não vou pro Orlando que eu tenho que tirar muita foto com o brasileiro. Pô. Então... Então você vê, eu vou, bicho, eu tiro foto com a galera, eu não tô nem aí. Você curte, né? Eu chego no parque, eu bolo, beleza, tiro, tiro, cara. Eu tô ali me divertindo, pô. Aí tem gente lá que fala, vê, eu não gosto de ir porque eu tenho que tirar muita foto. Putz, é complicado. Você imagina o cara se vai, tem que ir até os Estados Unidos. Entendeu? Se não quer ir pra, não tira foto, vai sair pra buscar um pão, sei lá. Se é que vai, né? Então, se é que vai, tem gente que... Tem gente lá que não sabia num caixa eletrônico sacar dinheiro, irmão. Deve ter um empresário, sei lá, quem que faz pro mundo. Faz pro cara, né? Pega na mão. Tem gente que não esquentava a cabeça com nada. Se alguém pagava a conta do celular, alguém pagava não sei o que. Meu, ah, o seu celular não tava funcionando. Porra, filha da puta, esqueceu de pagar. Cara, meu, ele paga você, velho. Isso que eu não entendo, entendeu? O que eu falei pra você, eu faço tudo, cara. Eu não tenho nada que alguém faça por mim. Tipo, eu preciso ir em tal lugar que eu não conheço. Eu vou ligar pra alguém e falar, como é que eu faço pra ir no consulado americano renovar meu visto? Puta, você precisa preencher isso aqui e não pagar o DARF lá, o negócio. Beleza, eu vou, pago, eu vou no consulado, cara. E resolve. E resolve. Você tem o controle da sua vida. É, cara, exatamente. Eu sei tudo, sabe, tudo certinho, cara. Entendeu? Eu sei que isso aqui tá pago, isso aqui não tá, isso aqui tá... Você faz anotações, Bola? Não faço, cara. Meu pai que tá essa mania, você falou. Não faço. Meu pai tinha também, mas eu não... Caderneta. Eu falo, minha anotação é na cabeça. Aí tem vezes que eu esqueço, não, mas aí dá com a cagada. Aí, imagina. Aí dá umas putas cagadas que eu esqueci. Não, assim, mas eu... Então, cara, eu não... Eu não acho que depressão eu nunca tive, cara, assim, de ficar... Pô, tem hora de TV, você fica triste, cara. Bate aquelas... Você tá em casa sozinho, você fala, pô... A galera pensa que tá na televisão é 100%. Não, cara, não. Tem dia que você tá pra baixo. E a rede social cria essa mentira, essa ilusão um pouco, às vezes, né? O cara... Acho que o cara, ele tá feliz, tem sempre dinheiro, tem sempre risada, tem sempre... É maravilhoso, a vida tá na beleza. Exato. Você não tem problema com porra nenhuma. Saúde, ok. Tudo, tudo, né? E não é assim, cara. E mesmo até um pouco antes, eu nunca fui dispor muito minha vida em rede social. Eu gosto de pôr bobagem, pôr merda, pôr... Vídeo cacetado. Vídeo cacetado, é, entendeu? Mas, assim, porque tem dia que você não tá legal, cara. Você não tá legal. Tem dia que você não quer sair e tirar uma foto. Eita, aí que é a parte mais... É, mas, estou dizendo, a partir do momento que você saiu, se alguém pedir, você vai tirar a foto, cara. Por mais bosta que você esteja, entendeu? Você fala, ah, tô hoje... Mas, pô, e é legal, porque a maioria vem com palavra legal pra você, entendeu? Puta bola, que legal teu trabalho, não sei o quê. E, meu Deus, de criança até é velho, meu. Tem de tudo, né? É, você fala, puta, que bacana, mas... Mas tem dia que você não tá afim, não adianta. Você tá chateado, aconteceu alguma coisa que não foi legal, entendeu? Ser humano, né? Não adianta, é, cara. Nossa, ninguém é robô, né? Não adianta. Então, você vai ter dia que você tá triste, chateado, puto e normal. Eu acho que, como todo mundo, tem gente, tudo bem, que você falou, tem gente que fica mais e isso leva pra uma depressão, eu não sei, enfim. Cada ser humano reage de um jeito. É, o que a gente fala, um certo nível de você estar ansioso é normal de todo ser humano. Sim, sim. Aí, quando passa, tem os excessos que algo preocupa. É, igual a depressão. A gente fala que tem o estado depressivo, o cara tem um dia que não tá legal, aconteceu alguma coisa, ou algum familiar não tá bem. Outra coisa é a gente estar numa depressão, né? E, mas você comentando aí, a gente sabe também que já foi alguns estudos provado que o excesso de exposição numa rede social ou da sua vida pessoal tem as suas consequências também, né? Então, a pessoa onde se expõe totalmente, enfim, seu relacionamento, sua vida pessoal, seus familiares, expõe de uma maneira assim. A gente sabe que isso traz consequências. Como você conseguiu balancear isso? Eu lembro que o meu último relacionamento, no começo, eu lembro que eu tive problema.